O Evangelho Come foi revelado de Maria Valtorta, parte 92, Ciência Mutilada. Estava em Nazaré conversando e Marzian adormeceu. João de Endor comentou o quanto era inteligente. Quer sempre respostas exatas e seus argumentos são acima de sua idade. Muitas vezes pedi ajuda à mestra, pois apesar de tantos estudos, ainda sou um professor ignorante. João, é a ciência humana que é ignorante, não o professor. Ah, pobre ciência mutilada. Tão mutilada quanto a deusa grega Vitória. Tiraram-lhe as asas e a liberdade. Se impregnassem o saber sobrenatural, teriam a chave de segredos que se podem saber da criação. A ciência com asas seria a sabedoria. A ciência como estar é apenas um conhecimento parcial. Mas diga-me, qual foi a indagação de Marzian? Sobre o pecado original, o que tua mãe respondeu com perfeita clareza, capaz de ser ouvida e entendida por um menino. Sinti que pediu licença. Senhor, tu disseste que com a redenção voltaremos a ter chance de salvação. Mas, sem dúvida, voltaremos a pecar. Deixarás algo para estas almas fracas e predispostas aos pecados? Na minha religião, haverá, sim, sinais dessa minha redenção, aplicados às almas, para que sejam purificadas, fortalecidas e absolvidas. Farei uma comparação. Um bebê acabou de nascer e teria tudo para ser forte e sadio. Porém, ao nascer, uma doença mortal o atacou. Ficou o enfraquecimento para o resto da vida. Seu sangue não será mais puro, o que o predispõe a várias doenças irrecaídas. O mesmo acontece com o Espírito, que conservará para sempre a tendência para o pecado. Por esta razão, não se deve jamais ficar ocioso, desatento e enfraquecido nas virtudes. Pois quem está enfraquecido no Espírito é facilmente seduzido por Satanás. Senhor, se todo pecado grave destrói a graça, isto é, a saúde da alma, o pecador que não estiver vigilante e não lutar contra o mal, ficará cada vez mais fraco? É isto mesmo, Sintique. Agora rezemos o Pai Nosso. Depois descansaremos. De manhã, Jesus, Marziã e Zelotes atravessaram Nazaré, indiferentes à hostilidade. Salomé, esposa do primo Simão, à porta de casa, parecia esperar alguém. A paz, Salomé. Ao ser saudada, começou a chorar. Sua filha agonizava e o marido se recusava a pedir ajuda ao primo. Se ela morresse, iria abandoná-lo. Jesus a puxou de lado. Salomé, não desejes vingança. Senhor, eu nem posso dizer te entra. Não é preciso. Prometa perdoar Simão e ser boa esposa. Se prometes, tua filha estará curada. Curada mesmo? Não só isto, como todos voltarão a frequentar minha casa. Mas perdoa, Salomé, e ser boa. Adeus. Logo adiante, encontraram Joana, uma pobre velhinha com seus muitos netinhos órfãos. Uma calamidade havia se abatido sobre eles e passavam grande necessidade. Jesus acariciou a cada um e entregou uma bolsa com moedas. Era urgente que providenciassem a plantação já atrasada. A menina mais velha, Raquel, velava por todos e se esforçava em ajudar a avó. Porém, estava debilitada e febril com o duro trabalho no campo. Marzian se comoveu. Senhor, cura ela. Saiba que as graças se conseguem com sacrifícios. Que sacrifício farias para consegui-la? O pequeno ficou pensando no que lhe seria mais difícil. Por fim, disse. Vou deixar de comer mel as quatro fases da lua. Está bem. Sei que te será um grande esforço. Raquel ficará curada por merecimento teu. Marzian, o discípulo mirim, saiu pulando de alegria. Na volta, encontraram Simão, transtornado, encostado numa árvore. Zelotes os deixou a sós. Minha filha está morrendo e com ela o amor de Salomé. Esta noite sonhei que havia morrido e ela gritava, Assassino. Jurei vir te procurar, mas talvez já seja tarde. Simão estava arrasado com seus erros. Oh, bom Jesus, Jesus, Jesus. Contrito, beijava suas vestes. Irmão, Salomé já me contou. Implorou e creu. Tua filha está curada. Fizeste isto a mim? Eu que te ofendi, acreditando naquela serpente de queriote? Oh, Senhor, perdão, perdão. Como devo reparar? Tudo é passado. Não te preocupes com isso. Agora vai dizer obrigado a Salomé. Foi por ela que tua filha está salva. Ela soube crer. E teu arrependimento veio depois de seu grito acusador. Deus verdadeiramente grita, reclama e alerta pela boca dos bons. Vai, corre. Pedro chegou a Nazaré, carregado de sacolas. Vinha saudoso, trazendo muitos presentes ao seu pequeno Marziã. A alegria dos dois abraçados era comovente. Porfíria, a mãe cuidadosa, lhe mandara azeitonas, queijo, figos secos, roupas e várias guloseimas. Como as fogaças recobertas de mel, que ele adorava. Mas, na ceia, Marziã revelou a promessa que havia feito. Pedro ficou com pena. Creio que um pedacinho não fará mal. Pai, se não for sacrifício, não tem mérito. Se é grande a recompensa por um copo de água que damos a alguém, imagina deixar de comer fogaça com mel por amor a uma irmã. Diante do espanto de Pedro, Jesus disse, guardaremos a vasilha para ele. Marziã fez isto para obter uma graça. E quem começa a fazer penitência desde cedo, encontrará com facilidade o caminho das virtudes. Depois, a sóis, contou a Pedro sobre a missão que teriam. Levar João de Andor e Sintiq para fora da Palestina. Pedro foi prático. Aconselhou que arrumassem uma carroça e um burro para levarem tudo, além de poupar João do esforço. Jesus concordou. Havia ainda muito ouro das joias. Poderiam alugar a carroça e fazer doação a quem precisasse. Seguiriam até Pitolomaida. E depois de barco, Pedro seguiria até Tiro, na Antioquia. Contudo, o mais difícil ainda estaria por vir. Anunciaram a notícia ao pobre e enfraquecido João. A separação seria um duro golpe. E foi o que aconteceu. Sentindo-se rejeitado, entrou em desespero, mal podendo acreditar no que Jesus lhe falava. Diante de sua angústia, Jesus o abraçou forte. Sabia que não se veriam nunca mais. Deixou que se acalmasse. Depois disse. Lembra-te que te confiei obras de misericórdia? Agora também te confio uma tarefa delicada e santa. Uma tarefa de predileção a ti, que és sábio, sem restrições e prevenções, que tudo ofereceste em renúncias e penitências, a tua purificação. Somente tu poderias fazer o que peço. Prepararás o caminho onde não poderei ir. Se fosse possível, eu te conservaria aqui nesta paz. Mas no meu caminho há tremendos obstáculos e sou o primeiro a sofrer com eles. Não me interpretes mal. É a última expiação que Deus te impõe para abrir-te as portas do céu. Tua morte será plácida e confortada pela minha presença, além do amor generoso de uma filha amada, como a síntique. Senhor, vou morrer longe de ti. Lembra-te quando Joana de Cusa estava à morte no Líbano? Mesmo longe, ela pôde me ver e ser reconduzida à vida. Crê. Terás o mestre em ti, como nem mesmo o tens hoje. Eu te prometo que estarei inclinado sobre o travesseiro em tua agonia. Senhor, não posso jamais me revoltar se em minha oração digo seja feita a tua vontade. Jesus beijou sua face, regada por um contínuo e pacato pranto. A reação de síntique foi bem diferente. Antioquia? Tudo bem. O mestre disse que onde dois estiverem unidos em seu nome, ele estará entre nós. João, por que chorar? Até agora decidiste por ti mesmo tua sorte. Eu, sendo escrava, me inclino com alegria a uma escravidão amorosa como serva do mestre Jesus. Marzian, que ouvia, correu à cozinha. Pegou o pote de mel e deu a João. Jesus disse que uma colherada de mel oferecida em sacrifício pode dar paz e esperança a um aflito. Tu estás aflito. Todo este mel é para que fiques feliz. Além do mais, este pote era uma tentação para mim. E lembra como Jesus reza. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Será mais fácil se eu não o ver mais. Mas, por favor, não chores mais. Próximo capítulo, terceiro ano.